Marília testou positivo para a Covid-19 depois de 7 resultados negativos desde o começo da pandemia. A voz e a respiração dela confirmam a infecção. Na segunda-feira à noite, eu comecei a desenvolver alguns sintomas mais acentuados. Tosse, congestão nasal, coriza. Mas são sintomas que me eram bem familiares, porque eu tenho rinite alérgica e eu achei que pudesse ter sido engatilhada pelo frio. Então, resolvi fazer o teste e, para minha surpresa, saiu positivo para a Covid-19. Marília não está sozinha. Os números de Covid-19 voltaram a subir pela segunda semana consecutiva em Goiás. Os registros dobraram de 1.400 para 2.800. Entre as pessoas infectadas está Ronaldo Caiado, O governador teve de cancelar a agenda de contatos pessoais. Está isolado em casa. Segundo especialistas, a variante Ômicron do coronavírus pode reinfectar uma única pessoa várias vezes durante a vida. Muitos cientistas acreditam, inclusive, que a gente vai ter que conviver com isso por muitos anos. Para a Organização Mundial de Saúde, a pandemia só vai acabar num lugar, num país, quando acabarem todos. Não é só a Ômicron, são as subvariantes da Ômicron. A gente já tem a BA2, BA2.1.2, B4, B5, que são subvariantes da Ômicron com padrão de resistência, principalmente na partícula spike, que conseguem fugir dos anticorpos. Apesar de que as vacinas ainda conferem uma certa proteção para a doença grave, o vírus consegue escapar dos anticorpos iniciais. Então, a gente ainda tem infecção. O número de mortes não é assustador, como no ano passado. Mas preocupa. 92 pessoas morreram de covid nas duas primeiras semanas do mês aqui em Goiás. A maioria porque não se vacinou ou não tomou todas as doses recomendadas. A gente teve dois feriados grandes em abril e normalmente a transmissão se inicia nesse momento, duas semanas depois, e começa a ganhar embalo. Então, a gente deve estar observando isso aí agora. O aumento de casos obrigou as escolas a recomendar o uso de máscara de professores e alunos. Menos de 20% das crianças goianas, entre 5 e 11 anos, estão vacinadas com a segunda dose. É um dos índices mais baixos do país. Entre os adultos, mais de 2 milhões de pessoas não tomaram a dose de reforço. Marília, a jornalista do começo da reportagem, está com as vacinas em dia e acredita que vai ficar boa logo. Está tudo tranquilo, sintomas bem leves, continuam leves, graças ao esquema vacinal completo. E estou mantendo isolamento, repouso, bastante hidratação e seguindo a medicação que o médico prescreveu. Então, eu acredito que após 7 dias eu vou negativar e vou estar plenamente recuperada.